O que vocês devem me faltar, vai, vai Vitor! 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 Uhul! Vitor! Vitor! Boa sorte, presidente, nesse novo ano. Bom dia, presidente. Eu vou no hospital, depois tem agenda Na presença. Como o senhor avalia a ação dos Estados Unidos E a morte do líder da guarda revolucionária Do Irã? Tive algumas informações Ontem à noite, de madrugada Vamos encontrar agora de manhã com o Jair Lendo Para se interar Do que realmente aconteceu E daí poder me emitir meu juiz de valor Presidente, o fundo eleitoral Tem dia para dia? O fundo eleitoral, pessoal, é de 2017 O valor tem que estar de acordo Com a legislação E assim fez o TSF É uma consequência Eu não vi ninguém ser contra o fundão em 2017 Ninguém Ninguém A imprensa apoiou, inclusive Dizendo que ia acabar a interferência Da iniciativa privada Nas eleições Agora, está estourando no meu colo Essa bomba Eu sou escravo da Constituição Assim como vocês Todo brasileiro O artigo 85 O artigo 66 Quando fala em vetar É quando é condicional É incondicional Ou está contra o interesse público O interesse público Não vale Porque foi demonstrado em 2017 É só isso Eu gostaria que não tivesse Alguns até dizem Que eu quero O fundo eleitoral Porque estou formando um partido Se eu formar o partido hoje Eu vou ter zero Nas eleições desse ano Eu vou ter zero em 22 Eu não usei o fundão Uma deputada fofinha De São Paulo Está dizendo Mentirosamente Que eu tenho interesse No fundão Por causa do partido Ela usou o fundão Ano retrasado A senhora Joice Halsman Usou 100 mil reais Desse fundo especial E agora está me acusando Não sei o que Alguns políticos Ganham com isso Mentindo descaradamente Você tem que crescer O político tem que crescer Com atos Com ações E ajudar o país A situação que se encontra Não ficar atacando E falar mentirosa Quando eu erro Eu assumo Os presidentes estão considerando Que pode haver problemas jurídicos O senhor deve Sancionar Olha É só vocês lerem Eu fiz um breve Silêncio, minha senhora Eu fiz um breve Comentário ontem Sobre o artigo 85 Explicando O que é crime de responsabilidade Está lá no artigo 85 São sete incisos Eu estarei em curso em três Eu não sou O presidente Que pode fazer o que quer Eu tenho Eu tenho balizas Que tem que seguir Eu fiz um juramento Quando eu assumi Respeitar a Constituição E ponto Quem não quer o fundo Paísio Tem que ter brigado lá atrás Agora Eu estou vendo uma campanha Na internet Muito salutar Não vote em quem use O fundão Esse ano Agora o que eu gostaria Olha só Eu não quero briga Com o parlamento Eu quero a solução Para o Brasil Se tiver oportunidade Eu quero apresentar um projeto O próprio parlamento De um projeto Que o dinheiro do fundão Os partidos Possam usá-lo Por exemplo Para Santas Casas Para reformar uma escola Para fazer uma ponte Daí sim Eu acho que estaria sendo Bem usado Esse recurso Então revogue a lei de 2017 Não bota no meu colo O problema que não é meu Não tem nada a ver com isso Eu sou apenas executor Da Constituição Das leis E tem que buscar harmonia Com os poderes Muita gente acha Que eu tenho que ser O machão Bate no parlamento Bate no judiciário Bate no terceiro Não tem que bater em ninguém Eu tenho que buscar Meios Para tirar 12, 13 milhões Do desemprego No Brasil Diminuir a pobreza Consertar Esse sistema Educacional Lixo Que está aí Baseado em Paulo Freire Lixo Ninguém sabe nada Até com todo respeito A muitos universitários Terminam com bons Militantes Nada mais além disso Não sabem interpretar Um artigo De uma Constituição Quem dirá Constituição como um todo Esse é o problema Que tem pela frente Tem que lutar Correr atrás Eu quero Se Deus quiser Deixar No futuro Para quem me cedeu Um Brasil melhor Do que eu peguei O ano passado É lógico que vai recorrer A advocacia Geral da União O próprio nome A advocacia É para defender o governo Conversei com André Mendonça Ele vai Ele vai Questionar Essa questão do Supremo É assim que temos que fazer Eu não Reclamo Decisões do Supremo Eu respeito Está certo E estamos fazendo o possível Decidiu Está decidido Não Não questiona Mas não Você falou que vai recorrer Então vai questionar Vai questionar juridicamente Presidente Como está a saúde do senhor Com a Elia Oi Como está a saúde do senhor Muito bem Graças a Deus Obrigado É a idade Tem um problema de saúde Chamada idade Que nós não inventaram A pílula da juventude Quando inventaram A reforma administrativa Eu quero tomar Então você gosta Esse moleque Aqui Voltamos a cá Temos reunião de ministros Acho que dia 19 Agora Vamos discutir Esse assunto novamente Vai dar um polimento Nela Nós queremos Uma reforma Administrativa Que não cause Nada de abrupto Na sociedade Não dá para te consertar Uma calça velha Com remendo de aço Não dá Então nós vamos Alguma coisa é remendo Outra vez é uma reforma Eu acho que já amadureceu O que a equipe econômica iria O que a equipe econômica Às vezes Tem algum problema De entendimento conosco Eles veem números E eu tenho que ver números De pessoas Tá certo É isso A reforma administrativa Tem que ser dessa maneira Eu vou atingir Não vai atingir 12 milhões De servidores A reforma é daqui pra frente Mas como essa mensagem Vai chegar junto aos servidores Ele tem que trabalhar Trabalhar A informação Para depois Nós chegarmos A uma decisão E até quando deve ser Enquimada Não tenho prazo Aqui Não posso falar Senão você vai botar No dia seguinte Recua O tempo todo Recua Recua O governo não valia Alguma medida Para conter a alta Dos combustíveis Diante desse ataque Ao Irã Eu tentei falar Que o Castelo Branco Agora não atendeu Deve estar em alguma reunião Tentei falar Que o Paulo Guedes Também não atendeu Vou falar no caminho Agora para o hospital Eu quero ter as informações Dele O que vai impactar Vai Agora vamos ver O nosso limite Aqui Porque se subir Já está alto o combustível Subir muito Complica Agora O que eu gostaria Que vocês fizessem Mostrassem para o povo Duas coisas Primeiro que eu não posso Tabelar nada Pediram para eu tabelar a carne Eu até fiz uma brincadeira Vamos tabelar Vamos tabelar a carne A cerveja E o camarão Aí não Já fizemos a política Do passado De o tabelamento Não deu certo A questão do combustível Nós temos que quebrar monopólios A distribuição É ainda Que mais pesa O preço do combustível Depois o ICMS O imposto estadual Não é meu Você pode ver Vamos supor que Aumente o combustível Os governadores vão vibrar Porque o ICMS É o mesmo percentual Em cima de uma base maior Vão ganhar mais Então seria bom Se pudesse chegar No consenso Que eu fiz Mas sabe que não dá Os governadores Com problemas Chegou no limite Não dá para aumentar Mais imposto no Brasil Não dá mais E ponto final O problema está aí Nós no ano passado Pagamos por dia Mais de um bilhão De reais de juros Mais de um bilhão 400 bilhões de reais A Europa foi reconstruída Pós segunda guerra mundial Com um montante desse Então por ano Nós pagamos Uma reconstrução da Europa Segundo o Paulo Guedes A título de juros Sabia do problema Não estou reclamando Sabia Com juros a 4 mil por cento Ia pagar menos Segundo Roberto Campos 110 bilhões de juros No corrente ano É uma baita Um alívio Mas não é o suficiente ainda Devemos buscar Cada vez mais Facilitar a vida De quem produz Fazer com essa garotada Que está aqui Tem um ensino Que vai ser útil Lá na frente Para ele Essa historinha De ideologia Esse moleque é macho Tá vendo aqui O moleque é macho Os idiotas Achando que ele vai Definir o sexo A 12 anos de idade Sai pra lá Agora tem muita coisa Até a questão de livros Botei uma matéria ontem Já começa a mudar Alguma coisa Mas tem livros Nós vamos ser obrigados A distribuir Esse ano ainda Levando-se em conta A sua feitura Em anos anteriores Tem que seguir a lei A partir de 21 E 21 Todos os livros Serão nossos Feitos por nós Os pais vão vibrar Vai estar lá A bandeira do Brasil Na capa E não duas Vai ter lá O Ir Nacional Os livros Hoje em dia Como regra É um montão De amontoado De muita coisa Escrito Tem que suavizar aquilo Tem que falar É suavizar Eu estou vendo Cabeça branca Eu estudei Na cartilha Caminho suave Você nunca esquece Não se lixo Que como regra Está aí Como regra Está aí Essa ideologia De Paulo Freire Pô O cara ficou 10 anos 10 anos Garotada de 15 anos Eles devem fazer a prova Do PISA Mais da metade Sabe fazer uma regra De três simples Não deu certo O que a esquerda Plantou no Brasil Na educação Plantou militantes Tanto é que o pessoal Vota no PT e no PSOL A molecada PT e PSOL Chegou o cúmulo De acabarem Com o colégio No Pedro Segundo Rio de Janeiro Acabaram com o Pedro Segundo Rio de Janeiro Está menino de saia Está o MST lá dentro E outras coisas a mais Que eu quero falar aqui Sobre o combustível Tem um meio termo Que não seja o tabelamento Mas para aliviar Esse aumento Vou conversar agora Com quem entende O Brasil está dando certo Porque eu não meto O BD em tudo Busco informações Quando eu falei Que não entendia de economia Rebentaram comigo Agora a Dilma Entendia de economia Ela é comunista Tabelou Diminuiu a energia Na caretada Estamos com problema No sistema elétrico Se não privatizar alguma coisa É um caos Olha uma boa notícia Para vocês Vou estar em Fevereiro Se não me engano Estados Unidos Vou lá visitar empresários Que são militares Nesse ramo Está ligado Aos militares lá Porque Vão me apresentar A transmissão De energia elétrica Sem meios físicos Pô se for real De acordo com a distância Que maravilha Vamos resolver o problema De energia elétrica De Roraima Passando por cima Da floresta Estamos aí há sete anos Tentando fazer o linhão De Tucuruí E não conseguimos Em consequência Todo mundo aqui paga por ano Mais de um bilhão de reais De subsídio Porque não pode passar A linha Tremissão Costeando uma reserva indígena Que tem lá Seu Brasil Oi Eu não sei Qual é o estado Alguém se lembra do estado Que é que eu vou estar lá Hã? Hã? Deve ser Não tenho certeza Aqui É aquela que ela ia fazer É que o senador Que me convidou Que é interessado Nessa área Ia ter um evento Eu não poderia comparecer Não seria bom comparecer Conversar apenas com o empresário Porque eu estava com o senador Do lado O senhor vai a Davos? Está previsto Para Davos Sim Está previsto De Davos Para a Índia A Índia É um comércio enorme Que nós vamos abrir Mais as portas ainda São na volta De um bilhão e trezentos Milhões de habitantes E todo ano É o ano da república O dia da república Eles convidam uma personalidade E eu estou muito honrado Em ser essa personalidade Que foi convidada por eles A única Muito bem Presidente Os Estados Unidos O senhor visita o Trump Também não? Depende do momento Depende do momento É lógico É sempre Eu me sinto muito feliz Quando converso com ele Caíram do cavalo Quando falaram do aço Desceram a lei em mim Desceram a bordura em mim Caíram do cavalo Conversei com ele Trouxe 2020 E logicamente ainda Existe muita coisa Que tem que ser Aparadas arestas Entre os dois países De uma de contas Os governos brasileiros Que me antecederam Quase todos Tinham como E tratavam como inimigo Os Estados Unidos E o passar-feira Está em Orlando Lá com a família Mas de Zelândia Mas tratavam o americano Como inimigo E nós temos que se aproximar De quem Em especial Quem é melhor do que nós É o velho ditado Me diga que tu és Que eu diria quem tu és Não vamos abandonar Aqui a América do Sul Tem um excelente relacionamento Com o Marito Se Deus quiser Agora com o novo presidente Do Uruguai O Pineda Com todos os seus problemas Tem um bom relacionamento Com ele A questão da Colômbia Agora não podemos Dar as costas aí Para Israel Estados Unidos Coreia do Sul É o que a esquerda fazia Vocês se lembram A Dilma Que não recebeu As credenciais Do embaixador Indicado por Israel Está vergonha Diz que ele era invasor De terra Ai meu Deus do céu Quem é João Pedro e Estédio Quem é Zé Rainha Se bem que é outra história Eu não vou entrar Nessa história milenar Dos problemas que acontecem lá Israel é muito grato a nós A Oswaldo Aranha Foi em 48, é isso? 49? Foi isso Com o Fernandes Você vai se aproximar Eu estou à disposição Do Fernandes Temos um bom comércio Em várias áreas A gente espera Que as medidas Que tem tomando lá De sobretaxar Exportação de grãos Aí está Ao trigo também No meio dessa história Que não valha para nós E nós continuamos aqui Buscando agora A consolidação Do acordo Mercosul União Europeia É o que eu espero Que aconteça O senhor deve se reunir Com ele Não está previsto Não está previsto ainda Mas eu não me furtaria Se quiser falar comigo Eu receberia aqui Com todas as honras De chefe de estado Que ele merece Presidente O youtuber Nando Moura Está se sentindo traído Pelas sanções Pelo que? Pelas sanções Nando Moura? Isso Quando o Sansão Perdeu os cabelos Ficou fraco Ele perdeu os cabelos E perdeu a noção Da realidade Outra pergunta O Palmeiras Esse ano Vai ser bicampeão mundial Ok? Passa embora aí pessoal Vamos ver a primeira dama Já estou com saudades A primeira dama O Israel O princípio bíblio Obrigado Obrigado A previsão Até amanhã Valeu pessoal Tchau 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 Tchau